Vou ou não vou fazer calceria nova Pro 1620? Fala rapaziadinha! Bom dia, boa tarde, boa noite! Pra quem não me conhece, Pretinho e Vrog, tamo junto, é nóis! Galera, feito carregamento, busca do Prima Hill, mais um carregamento feito com sucesso. Mexi um pouquinho no carro aí, ó, hoje. Mexi um pouquinho no carro hoje, mostrar pra vocês depois aí, o que eu tô aprontando no carro aí. Mas a galera ainda vai mudando aí. Falei pra vocês no vídeo anterior que eu ia mudar. Passa a passo aí, sem pressa, a gente vai mudar. Mais um carregamento em outra fonte hoje aqui, carreguei um descartável. O Fulmão, é um empilhadeirista ali. Aquele empilhadeirista ali é dos top, hein? Aquele ali é dos bão. Aí o carrão. Acho que o pneu tá furado lá. Tem um pneu de tamuxa, tá furado. Fala oi pra galera do YouTube. E aí, galera, tudo bom? Beleza? E aí, Barroso. Firmeza ou não? Só de boa? Olha os caras, o jeito que trabalha aqui. E aí, Paulão? Esse empilhadeirista aqui é bom, hein? Galerinha do YouTube. Tá o salto. Bora, Paulo. Bora pra casa. Alô, Paulo. Partiu o rio. Partiu o primarrio. Mostra o... Caminhão aí, ó. Mais um carregamento. Aí, acho que é o jeito que eu parei, mas tá um pouco murcho também. Tudo em ordem, ó. Bom? Vai vendo. Olha o caminhãozinho. Aí eu dou valor, hein? E bota peso, hein? Bora em busca de mais uma viajada, então. Vou ver se eu troco o óleo do caminhão. Faço umas coisinhas. Vou mostrando pra vocês. Beleza? Deu uma mudadinha aí, ó. Tirei aquela anteninha. Tirei. Põe a setinha. Coloquei, ó. Apelido meu lá em cima, lá, ó. Como vocês estão vendo. Show. Rapaziada. Mais uma vez. Encontrando o Vinícius ali do TR Cará. Esse cara me persegue, hein? Ele tá doido, ó. Mais uma vez, hein? Saindo da fonte aqui. Tudo de bom. Tem metade do carregamento. Daqui a pouco procede mais um... Mais uma metade do carregamento aí, pelo jeito. Mais tarde, nós acelera de novo em busca do Prima Rio aí. Cidade Carioca. Oiti, ó. Rapaziada. Já é outro dia. Já fui. Já voltei de viagem. Aí, ó. Já tô vazio, graças a Deus. E... Vim aqui. Tô no meio da pista, praticamente. Quase no meio da pista. Esperando um colega. E eu quero ver a carroceria dele. O modelo da carroceria dele. Já que ele passa aí. Ô, pressão. Quero ver o modelo da carroceria dele. Será que vamos fazer uma carroceria nova pra... Pra 20? Será? Se Deus quiser, vai sair carroceria nova. É que eu quero ver uns modelinhos aí pra... Tirar umas dúvidas. Qual que fica boa, qual que não fica, qual que fica bonito, qual que não fica. Tô esperando ele aqui pra... Esperando ele aqui pra... Ele vai passar aqui. Daqui a pouco não é. Dá uma olhadinha na carroceria dele pra ver se... Se é top pra fazer uma... Meio parecida pra pôr na... Na chineraia. Tô até mais bonito, galera. Olha. Fiz a barba. Nossa. Tô uma lindeza. Aí é top, hein. Cê tá doido. Vamos lá. Dar uma aceleradinha com ele. Bora pra casa. Aí galera, juntamente o Eduardo, do Biva. Colega aí também aqui. Carregado aí. Travesseiro de presidiário, tal de cimento. E embora também. Descarregado na região ali, lá. Interior ali de São Paulo, ali. Acho que é Itatiba que ele vai descarregar. Caminhãozinho dele é filé, hein. Caminhãozinho top. É o tal do Bob, né. 250. Caminhão desejado por todos, né. Show de bola. Aí ó. Tudo nas alumínio. Show de bola, hein. Eita, doido. Vermelhão. Tá aqui, dá sono? Tá bem sono. Usina de trem dessa, é? A luz. Cheio de bola. Parar ali. Um S.O.S. Lindo a Dom Pedro ali. Tomar um cafezinho. Beber uma água. Dá uma olhada nessa calça dele aí. Parece que tá meio bonitona. Tá meio não. Tá top de linha, né. Nova, né. Eu tô em dúvida se eu faço branca, eu faço escura. Vamos ali ver como que é o jeitão dela. Passando os PRF. Calminho. Tranquilinho. Sem acelerar muito pra não escutar o ronco. Foguinho desligado. Bem que boa. Passou o PRF. Coro Itaca de novo. Pegando foguinho. Agora pode arroixar. Apaziada, chegamos, ó. Aqui no S.O.S. Aqui da Dom Pedro aqui. Aí. Deixa eu mostrar qual seria. Agora eu não sei se eu faço desse jeito. Dessa cor. Vai ser desse modelo aqui, galera. Eu não sei se eu faço dessa cor. Aqui branca, ó. Os detalhes brancos, ó. Caixa branca. Eu, eu acho, eu acho não. Eu queria, na minha opinião, eu prefiro a escura. Cor preta dentro aqui, sim. Preta. Eu prefiro. Vermelha a tava do parabarro também. Praticamente vai ser a mesma. Só que no lugar do branco vai ser escura. Vai ser escura. Eu quero ela escura. Aqui branca. É que cada um tem uma opinião, né? Deixem nos comentários. Deixem nos comentários qual que vocês preferem. Se... Preferem branca ou escura ou outro modelo. Aí eu vou vendo também os comentários. Aí pra lembrar, ativei os comentários que não tava... Não tava dando pra comentar. Já ativei os comentários. Aí, ó. Se eu não te engano, tem 20. 28 molas. Eu acho. Fazer alumínio. Não, do... Do pivo. Aí tá arrumadinho. Beleza? Aí, ó. Vamos ver se tá alto. 28 molas. Tá alto, ó. Vai ficar bom uns 30 molinhas. Se Deus quiser, não vai pôr nas 20 ali umas 30 molinhas ainda. Tem que pedir permissão pro capa 10, né? Será que deixa? 30 molas? Aí 28 molas é assim, ó. Acho que é 28, 27, alguma coisa assim. Aí, galera. Deixa nos comentários. Quantas molas aí. Quantas molas aí. Da calceria, beleza? O que vocês acham que fica melhor? Vou deixar nos comentários aí. E não se... Não deixe de se inscrever, galera. Fortalecer o canal aí. Tá joia? Deixe seu like aí e ative o sininho. Vídeo toda semana. Vamos juntos, rapaziada. Vou explicar pra vocês por que a gente vai fazer uma calceria nova pro 1620. Essa calceria nova já foi vendida. Deu certo vender ela. Graças a Deus. Já vendemos ela. Ela é 8 metros e meio. Essa calceria. O caminhão é 8 metros e meio. Ó como fica muito traseiro. E o entre-eixo. O entre-eixo é muito pra frente. Aí... A carga fica muito ruim. A carga que eu sempre carrego. Que é a água. Ela tem que colocar muito na frente. Muito na frente. Pra não ficar pulando. Porque fica traseiro. Entendeu? Aí a gente vai fazer uma calceria 8 metros. 7,80 ou 8 metros. 8 metros e meio é muito comprido. Aí a gente vai ter que cortar o chassis. Vou mostrar pra vocês. Mais ou menos um... Aí é um... Acho que não vai dar um metro. Meio metro, cinquenta centímetros. Vai ter que cortar um pedaço do chassis. E fazer a calceria mais curta. E... Ah, um pouco também é por causa de luxo, né? Aí se for ver bem a calceria. Ela é alta. Ela é alta. Tem que fazer mais ou menos. Mais baixa. Entendeu? Aí a gente vai fazer a calceria mais baixa também. Mais baixinha. Que fica mais bonitinha. Aí abaixar essa madeira aqui. Vai ter que ser aqui daí assim. Né? Uma calceria mais bonita. E... Vamos ver como que vai ser. Não sei aonde que a gente vai mandar fazer a calceria ainda. Aí conforme for a gente vai... Vai mandando pra vocês. Ó. Ficar essa altura aqui com o truque abaixado. Aí sim, ó. Meu sonho. Aí. Calceria aí já é usadona. Mas parece que tá bonita ainda, né? Mas colocar uma calceria do gosto mesmo... Fica show de bola. Mas é isso aí, galera. Beleza? Fazer uma badanona aí. Nova. Se Deus quiser. Por um espolinho. E aí